Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança, seu amigo, vidente, sensitivo, oraculista e terapeuta holístico. Nesse vídeo, eu estou trazendo para você sete sinais de que você está na sua última encarnação. Isso mesmo, claro que cheguei a esses sete sinais, pesquisando, enfim, e cada um tem a sua visão. Essa é a minha visão de quais são os sete sinais. Não é uma obrigatoriedade, não é uma regra para a pessoa estar na última encarnação e ser livre de tudo isso. Porque aí, se for livre de tudo isso, meu filho, aí você não está na última encarnação não. Aí você é Buda e você não sabe. Então, ninguém está livre dos sete. Tem gente que está livre de cinco, de três, de dois e está na última encarnação. Entendeu? Então, vamos começar. Sem mais delongas, o primeiro sinal de que você está na sua última vida aqui na Terra é não ter filhos. É, não ter filhos. Porque eu sei que muita gente que me assiste tem filhos. Mas, pensa só, você se preocupa com a sua vida e com a vida de quem você colocou no mundo. E está super certo e está super certa. Então, isso faz com que o seu desenvolvimento espiritual, a sua evolução, fique um pouco presa à Terra. Mesmo quando você desencarna e você busca evolução nos planos superiores, você vai querer ajudar de alguma forma, vai querer fazer com que seus filhos também se desenvolvam, também evoluam na Terra. Tanto quanto estiver encarnado ou encarnada aqui, você vai se preocupar com eles. E lá em cima, também vai se preocupar. Claro que de uma outra forma. Mas, esse é um sinal. Você não tendo filhos, então, pode ser que você esteja na sua última encarnação aqui na Terra. O segundo sinal de que você está na sua última vida é a conexão com o Divino. Não é estar associado a uma religião, uma crença, um dogma específico. Mas, você ter a certeza que existe algo maior e que você é parte disso. É algo como você não precisar fazer todo dia orações pedindo, mas sim orações agradecendo. Seja grato. Você vivendo em harmonia com o espiritual, sem cobrar, sem reclamar, sabe? E sim agradecendo as dádivas que você tem todo dia, cara. São coisas como o ar que você respira, a comida que você come, o travesseiro que você dorme que tanta gente não tem, o emprego que você tem, a mulher que você tem, o namorado que você tem, entendeu? O dinheiro na conta que você tem para pagar as suas contas. Então, são coisas assim, do dia a dia, do cotidiano, que você vê que são maravilhosas. Que você tem um mundo inteiro de oportunidades mediante ao que lhe é dado todos os dias. Isso é conexão com o Divino. É você ver que você é parte do todo e que o todo te dá todas as oportunidades para crescer ainda mais. O terceiro sinal de que você está na sua última vida é o desapego do dinheiro. Não que você saia rasgando, queimando dinheiro por aí ou distribuindo em aviãozinho, né? Mas é uma responsabilidade, uma responsabilidade consigo mesmo de ver que o dinheiro é necessário para pagar o que você necessita, as suas contas, mas também para te proporcionar um bem-estar. Quem está na última encarnação nunca vai viver trabalhando, se esfolando, vivendo a vida só para trabalhar, só focado nisso, só querendo mais e mais e mais, sem aproveitar nada, sem tirar umas férias para descansar. A pessoa que está na última encarnação não vai ser avarenta, vai ver que o dinheiro é só uma parte, o trabalho é só uma parte da vida e que a vida é muito maior do que isso. Vai usar, sim, o dinheiro com responsabilidade, vai investir, vai fazer boas aplicações, mas vai proporcionar bem-estar para si mesmo e para os seus. Então, quem é avarento não está na última encarnação, isso eu posso garantir. O quarto sinal de que você está na sua última vida aqui na Terra é a ausência de ego, que é algo extremamente raro, é raríssimo, porque não deve ser confundida com a desconexão do mundo material, porque isso também é uma forma de desejo, é uma forma de ego. Quem muito quer se espiritualizar sem viver isso de forma fluida, quem quer se desconectar totalmente do mundo material, tem o desejo, sim, de se santificar e de ser superior através de alguma coisa. Então, desconfie. Agora, quem não tem o ego, quem coloca os outros em primeiro lugar, o todo em primeiro lugar, faz boas ações nesse sentido, sabe, não tem as vaidades de uma forma forte, aí sim, quem não tem essas vaidades, quem controla o ego, quem tem o máximo de ausência que puder do ego, aí essa pessoa está com sinais fortes de estar na sua última vida aqui na Terra. O quinto sinal de que você está na sua última vida aqui na Terra é a plenitude. A pessoa que vive em plenitude está bem em qualquer época, em qualquer idade, de qualquer jeito. Ou seja, ela não é uma pessoa desleixada, é muito pelo contrário, ela vive muito bem, então ela não vai ter crise de 30 anos, de meia-idade, de terceira idade, ela não vai ter crise por conta de idade, ela vai viver bem a sua idade, a sua vida, e vai ter a certeza de estar sempre fazendo a coisa certa, de acordo com a sua faixa etária. Também é uma pessoa que pode aparentar ser muito sábia, mesmo jovem. Então, pessoas prodígios aí têm grande chance, caso vivam em plenitude, de estarem na última vida aqui na Terra. O sexto sinal é o senso humanitário. As almas evoluídas têm verdadeira necessidade de ajudar o próximo, abandonando a segurança dos seus lares e o seu próprio bem-estar, para ajudar as pessoas que mais precisam. Então, aquelas pessoas que largam tudo e vão fazer caridade, vão para a África, vão para o Haiti, vão para qualquer lugar do mundo, ajudar os seus irmãos humanos. Essa pessoa, sim, tem grandes chances de estar na última vida aqui na Terra. O sétimo sinal é a misericórdia, é a união do amor e do perdão. É aquela pessoa que não guarda máculas no seu coração, ela vai passar por altos e baixos na vida, frustrações emocionais, aborrecimento, sim, mas ela não vai guardar essa raiva, ela não vai guardar rancor, ela não vai guardar mágoa, remorso, ela vai seguir a sua vida, perdoando, tendo misericórdia das pessoas e vendo que as pessoas também estão passando por aprendizados, assim como ela. E eu acredito que o sexto e o sétimo sinais estão muito atrelados, porque são sinais dignos de pessoas que, sabe, vivem a vida, fazem o bem ao próximo e sem interesse nenhum, porque a pessoa não pode pensar assim, Ah, vou ter misericórdia porque eu vou evoluir. Não, a pessoa tem misericórdia porque é o certo a se fazer. Ela não pode se santificar por conta disso. Aí entra aquele outro sinal lá de trás. Bom, eu particularmente não tenho a maioria desses sinais, mas acredito que um ou dois de repente sim, né? E você? Tem algum sinal? Tem mais de um? Conta aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Ativa o sino para receber mais conteúdo. Um forte abraço para você. Quer marcar uma consulta com as cartas? Quer uma sessão holística? Quer uma consulta com as runas ou com os dados? Quer fazer uma revolução solar, um mapa astral, um mapa numerológico? Quer os seus números da sorte? Me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo.